Já não tenho o doce encanto dos seus beijos, vivo só por este mundo sem amor. Outra boca com certeza agora é dona, das carências que eram cheias de calor. Há momentos em que sempre que eu desço, tenho ansias e somente chorar. Tenho medo que me esqueça e que não volte, gosto dele e a ninguém posso negar. Cantando eu lhe dei o coração e o amor, e desde que partiu eu canto a minha dor. Cantando encontrei, cantando eu perdi. Por que não sei chorar, então me iria ou não. Virgem Santa, milagrosa, me perdoa, sei cantando esta canção que vive em mim. Eu te peço que tu faças que ele volte, pois a angústia que me mata não tem fim. Se é pecado querer tanto nesta vida, te suplico de joelhos que eu venho de ar. Gosto dele tanto, tanto, que a saudade já não cabe no meu pobre coração. Gosto dele tanto, tanto, que a saudade já não tem fim. Gosto dele tanto, tanto, que a saudade já não tem fim. Gosto dele tanto, tanto, que a saudade já não tem fim. Música Música Legenda Adriana Zanotto